Aí eu vou dizer, eu sabia que esse rapaz, ele fez dupla no começo com a Elis Regina, eu não sabia. Um dos maiores nomes do Brasil, inclusive dia 30 vai estar lá no sindicato, no jantar dançando. Eu vou dançar, né? Não vou cantar, ele vai cantar pra gente. Vamos receber com muito carinho o astro da música popular brasileira. Vem aí, Jair Rodrigues, no sucesso, sempre sucesso! Cantando um dos seus maiores sucessos, o majestade, o sabiá, Jair Rodrigues, no festa popular. Alô, Brasil! Meus pensamentos tomam forma de viagem, vou pra onde Deus quiser, ô, maravilha. Um vídeo-teipe que dentro de mim retrata, todo o meu inconsciente de maneira natural. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. E em minha volta, sinfonia de bardais, cantando para a majestade, o sabiá, a majestade, o sabiá. É o sucesso de Jair Rodrigues, Brasil, no festa popular! Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. E em minha volta, sinfonia de bardais, cantando para a majestade, o sabiá, a majestade, o sabiá. Sucesso! Nesta viagem dentro de mim foi tão linda, vou voltar a realidade pra este mundo de Deus. Pois o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de bardais, cantando para a majestade, o sabiá, a majestade, o sabiá. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de bardais, cantando para a majestade, o sabiá, a majestade, o sabiá. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. A sua história, ela é tão grande, tão bonita, que você fez dupla com a Língua Regina? Foi, foi em 1965. Nós apresentamos durante três anos, 65 a 68, o programa O Fino da Bossa. Fez história, hoje tá aí, né? Várias enciclopédias falam do programa. E gravamos três discos, dois na bosta. Na época, cada disco vendeu pra mais de um milhão de cópias. E os festivais também, naquela época tinha muitos festivais, não é? Tinha, o primeiro festival que eu participei, quem ganhou foi a Língua Regina. Em 1965, na extinta TV Celso, com a música... Vem jangar no mar, arrastando o dia do louco e do saudoso Vinícius. Em 1966, foi a minha vez. Então, legal, muito bom. Vamos aplaudir, né, gente? Uma história bonita aqui no Festa Popular. Você confere todos os sábados a partir das 18 horas. E olha, você sabe que você esteve alguns anos no nosso programa aqui na TV Gazeta, que nós gravamos em outro agora aqui. E o Jair, essa figuraça, quando a gente convida, ele está sempre à disposição, feliz. Não tem aquele dia que você está triste, sempre que você está feliz, seu reino, não é? Não, comigo não tem tristeza, não. Minha mãe sempre falava, meu filho, roupa suja, lava em casa. Se ele casa, é esse é o Jair.